Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não nos conhecia antes, meu nome é Alan. E eu, Arasul. No vídeo de hoje, é um vídeo muito... Não sei se é muito legal ou não legal, porque vamos falar do Carlton Pedro e das coisas que ele ficou fazendo por aí, né? Que chocou os brasileiros. E mais. Então, nós vamos já analisar as falas dele nesse vídeo. Se você já gostou da ideia desse novo vídeo, já vos convidamos aqui no canal a se inscreverem, deixar o like e ativarem o sininho das notificações para não perderem nada do canal. E nos ajuda a chegar à meta dos 200k. Por favor, família. Gente, eu entrei na internet. Quando eu entro no canal do YouTube, eu fico assim... É uma lista de vídeos de moçambicanos falando do Carlton Pedro. Eu fiquei tipo... Gente, Carlton Pedro? Gente, eu conheço o Carlton Pedro como uma pessoa muito certinha, sabe? Uma pessoa do muito bom caráter. Isso. Então, quando eu chego na internet, eu vejo aquela toda repercussão que o vídeo dele teve. Meu Deus. Os brasileiros já entravam nos comentários. Os brasileiros revoltados. Meu Deus. O bicho pegou. Pegou. E o pegou forte mesmo. Gente, eu fiquei em choque. Eu não esperava isso. saquei todo mundo falando dele. O Carlton Pedro, ele é boa pessoa, gente. Eu conheço ele pessoalmente. E ele nunca me faltou com respeito. Sempre nos tratamos muito bem. Eu e ele. Já teve esse privilégio, claro, de estar com ele pessoalmente. A galera do Brasil, depois do vídeo do Carlton, ficou falando que o Carlton falou no vídeo que os brasileiros são preguiçosos. É. Eu fiquei em choque. Muito preguiçoso. Foi o primeiro comentário, né, que me deixou muito em choque. Olha que a maioria dos brasileiros são muito bem trabalhadores. Claro que de preguiça, eles não têm nada. De certeza que não tem nada. Claro, nós estamos a ver aqui e viver a vossa vida aí, você estando aí no Brasil. A gente consegue ver os cores do dia a dia, do jeito como vocês se empenham. É claro que a vida na novela é bem diferente da... Claro. Pessoalmente, da realidade, né? Então, eu acho que ele tinha que, primeiro, não se basear na novela, porque nós sabemos que novela, a gente é uma ilusão, tudo aquilo. Demais, é uma grande ilusão. É, é uma... Uma grande ilusão. Então, eu não me fogo, graças a Deus, numa novela, porque a novela está cheia de coisa que não é nada, é verdade. Tem pessoas que, por exemplo, se você se basear numa novela, você não vai vencer na vida, porque aquilo é fake. Novela é fake, é uma ilusão. Então, eu não vou ver uma novela e dizer que o brasileiro é aquilo que está na novela, que o brasileiro só senta, não faz nada. Relaxado, só espera. É, só entra no escritório e escreve ali e sai do escritório. Aquilo não existe. Mas, também, tem pessoas, né, que relaxam, sentam, ficam à espera. Tendo alguém para trabalhar. Trabalhar. para poder pagar aquela pessoa que está trabalhando. Porque, claro, sim, que tem brasileiros privilegiados, né? Os que têm tudo ali, que têm uma vida luxuosa. Mas, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo. Porque aqui em Moçambique também tem pessoas ricas, tem pessoas que não são ricas. Pessoas que acordam cedo, vão trabalhar, vão à busca do pão. Porque, gente, nós estamos a ver o país brasileiro como ele é. Não é nenhum português que foi ao Brasil mudar o Brasil. Não. Foram os brasileiros que construíram tudo que tem no Brasil. Então, nós não podemos dizer que vocês são preguiçosos. Claro que preguiçosos. Posso dizer assim que nós mulheres africanas nos inspiramos muito em vocês, mulheres brasileiras. Por exemplo, eu sou uma mulher, me inspiro nas mulheres brasileiras. Elas, em termos da gastronomia, são super fãs. O empreendedorismo que ela tem. O negócio, tudo. Todo brasileiro, né? São bastante trabalhadores de preguiça. Vocês não têm nada. Assim como as mulheres brasileiras podem se inspirar nas mulheres moçambicanas. moçambicanas. Porque, é claro, gente, uma pessoa preguiçosa, a gente consegue ver que isto aqui é preguiçoso. É. Sabe? Isto aqui é preguiçoso. Então, nós sabemos muito bem o preguiçoso e não o que não é preguiçoso. É ofensivo. Demais. Muito ofensivo. É, é ofensivo. A segunda coisa que ele falou, eu fiquei tipo em choque. Cara, eu tava bem. É, eu fiquei em choque. Meu Deus. A segunda coisa que ele falou, ele falou que os brasileiros comem feijão sempre, todos os dias. Meu Deus. Será que é verdade que os brasileiros comem feijão todos os dias? Então, eu fui ver um vídeo do moçambicano ontem, que está no Brasil há mais de seis anos. E ele falou que, da forma que vocês comem o feijão aí no Brasil, não é da mesma forma que a gente come aqui em Moçambique, por exemplo. essa cultura de vocês, a feijoada, o feijão, vocês comem com uma frequência porque não só vocês comem muito feijão e arroz só e só, não. Não. Eles, no cardápio deles, ali no prato, se era o jantar, por exemplo, eles colocam um bocadinho de feijão, que é uma coisa muito pouquinha. Eles colocam carne, se é vermelha ou branca, isso já vai intermitir de cada família que vai estar aí cozinhando. Uma salada, arroz, uma sobremesa tipo laranja. Não que exatamente é só feijão. Imagina, gente, ninguém aguentaria. Até mesmo as tropas não aguentam. Nem quem está na tropa. Nem quem está na tropa. Nem o militar consegue uma coisa dessa, gente. É difícil. É bem difícil, bem complicado. Nossa. Eu não concordo muito, não. Não concordo. Nem tampouco, os brasileiros gostam assim de feijão. não sei como nós gostamos. Só que já lá no Brasil gosta. Nossa, eu fiquei enxogado. Eles comem com feijoada e dão muito apetite com feijoada. Com ovo lá de uma saladinha. Isso, um ovo. Sim, sobremesa, sempre tudo bem recheada. Eu gosto da vossa gastronomia, gente. E também a feijoada deles, não é qualquer feijoada. Não é qualquer feijoada. Uma feijoada muito bem caprichada. Gosto mais de feijoada completa, olha. É, feijoada completa. É claro que não é bem assim como ele falou lá no vídeo dele. Eu não conheço o Brasil. Então, eu não tenho o direito de dizer que aquilo que eu venho, que eu vejo, é exatamente aquilo que eu estou a ver em um vídeo. eu tenho que estar no Brasil, eu viver no Brasil, para eu saber realmente a vossa vida. É claro que mesmo, estar aí no Brasil, eu não vou saber realmente a vida do Brasil, porque eu não vou estar em família, em família, em família, para saber a vida dos outros. Mas também temos muitos irmãos que estão lá em Brasil. Eles falam muito bem, estão sendo a reagir. É sobre isso, né? Por exemplo, o professor Horácio, o José Lino, que esteve no Brasil. Ele nos mostra o Brasil todo, como é que vocês vivem aí. Por isso que nós discordamos com isso. Com isso, gente. É um absurdo. Eu acho que ele foi longe demais. Longe demais. Bom, eu até sei que ele talvez não queria ofender-vos, porque ele é uma boa pessoa, ele não teria essa coragem de cuspir no prato que ele comeu, jamais, porque o público dele é brasileiro, então, se ele fizesse isso, ele estaria a perder o foco. Eu lhe conheço, não convivo com ele, mas eu já vi ele, já tive essa oportunidade de conversar, trocamos uma conversa ali e não vi maldade nele. Não vi maldade e, sinceramente, eu acho que ele foi, assim, espontâneo demais ao fazer o vídeo que se descontrolou aí. As pessoas acabaram contrariando a fala dele, sabe? e não é exatamente aquilo que ele queria falar ali. Por isso que eu vi desavença. É, porque, meu Deus, na internet eu cheguei, eu fiquei em choque, eu disse, meu Deus. Mas acredito que talvez ele fez numa brincadeira, porque o vídeo nem durou muito tempo. Não, nem na brincadeira, ele foi espontâneo demais, entendeu? É, porque, geralmente, quando nós fazemos vídeos hoje em dia, a gente não faz um roteio, eu não gosto, por exemplo, de fazer roteio, eu gostei de ser espontâneo, mas também ao mesmo tempo ser educado e controlar a minha fala para não prejudicar ninguém com a minha fala. Exatamente. O que é bom e importante. É sobre isso. E, gente, nós reagimos ao vídeo de vocês, é claro que nós temos noção das dificuldades que vocês passam aí, porque, é claro, não é mardirosa, gente. Não existe. Nem aqui em Moçambique não é mardirosa, nem Dubai é mardirosa. Nem tanto em outros países. Não é mardirosa, gente. Não há mardirosa. Os ônibus, os ônibus enchem, sim, de pessoas, tanto aqui, tanto em outros lugares, porque as pessoas têm seus cores. Exatamente. Seis da manhã, as pessoas, elas estão na parada para pegar o ônibus e ir para o trabalho. E é claro que, no Brasil, quanta população tem no Brasil? É mais de 200, e 37 milhões de habitantes no Brasil. É claro que, mesmo tendo muitos ônibus, não vai sempre caber para só sentar e não ter pessoas paradas. Não tem como. Sempre vai ter que ter pessoas sentadas e umas paradas, por mais que encha. Quando você entra, chega no teu trabalho, o teu chefe não vai querer saber se você atrasou cada ônibus que estava cheio ou não. Não vai querer saber. ele só vai querer que você chegue na hora exata. Os chefes são assim, gente. Quem trabalha sabe. Eu sou trabalhador também, graças a Deus. Não diria que eu sou preguiçoso. Eu também sei que vocês não são preguiçosos. Eu sei muito bem a hora de chegada no trabalho e o quanto os nossos chefes são rigorosos por isso. Você é capaz de te dar um fora só por uns dois minutos. então é claro que é algo normal um ônibus estar cheio demais é algo comum que não é novidade para ninguém. Não é novidade mesmo para ninguém. Não é novidade para ninguém, claramente. É isso. Temos noção disso. Então você não precisa... Nem todo mundo tem carro. Então a solução é o que? É o ônibus. É o ônibus. Porque às vezes pode ser mais barato. Está a ver? Com certeza. É o ônibus mesmo para quem tem carro às vezes prefere não levar o carro talvez por causa de combustível. Combustível. Então a pessoa prefere fazer o que? Pegar o ônibus que é mais barato vai chegar bem. E é isso, gente. Nós temos noção também sobre esse tipo de coisa. Eu sei da vossa capacidade de trabalhar e serem trabalhadores. Então parabéns para vocês. Eu admiro vocês. Muito parabéns. Falo e repito que vocês são maravilhosos. Eu também vi no youtuber que eu acho que ele tocou na parte das mulheres na praia como se vestem vestindo de biquíni. Gente, isso eu acho no meu ponto de vista é questão de costume de cultura. Até aqui em Moçambique tem pessoas que vão para a praia de biquíni. Claramente. É claro que tem tabu. Eu até creio que até aí no Brasil tem pessoas que tem esse tipo de preconceitos de biquíni. isso é algo Mas é pouca gente. É pouca gente. Isso vai depender de cada pessoa e de como a pessoa foi educada em casa dela. Eu acho que é assim. Se eu fui educada na minha casa que eu não devo me vestir assim para a rua eu não vou vestir desse jeito. Isso é cada um cada um tem seus costumes mas não que isso seja ruim. Não, não. Só que quando você é colocada na tua mente que isso aqui é errado você vai achar isso é errado para o resto da tua vida. É verdade. Isso vai te atormentando te atormentando te atormentando até o resto da sua vida. E é claro eu amo vocês eu discordo das falas dele tá bom eu acredito também que ele não queria dizer aquilo que ele disse as pessoas lhe interpretaram mal ele por essa razão depois apagou o vídeo ele apagou e se desculpou se desculpou a boa parte por fato dele ter se desculpado é questão de arrependimento e por ter percebido que sei lá as pessoas interpretaram mal o vídeo dele que ele talvez nem queria ter feito falar daquilo na verdade é escândalo tudo nas redes sociais é isso então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram já vos convidamos aqui no canal a se inscreverem deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perderem nada do canal e vocês tenham o nosso respeito sim e sim de preguiçosos vocês não entendem nada é isso beijo até o próximo vídeo I love you Brasil Brasil Tchau!